Fim do efeito molhado que seca rapidamente. Garnier Fructi Style Gel Wet Shine. O primeiro gel efeito molhado, efeito brilhante. Ele fica durante mais tempo molhado. Wet Shine. Para brilhar e ficar molhado. Molhado até ao fim da noite. Novo Fructi Style Gel Wet Shine. O efeito molhado que nunca seca. Garnier. O efeito molhado que nunca seca. Não é mais esplendorosa hoje do que há 20 anos. Entregue-se à cor, mas fora de questão estragar os cabelos. Garnier Nutrice. A única coloração com óleo de frutos que alia cor e tratamento. Nutrição e tratamento ao mesmo tempo que clora. Quando os cabelos estão nutridos, a cor resplendece. Uma cor verdadeiramente mais brilhante. E adeus cabelos brancos. Garnier Nutrice. Quando a coloração nutre, a cor brilha. Garnier. Prepara-te para o inverno. Junta provas de compra das embalagens Fruity Ice Key e Green Tea. E vai à neve com a promoção Fruity Ice Key. Senhora, não pus um monte de calcário? Sim, eu uso um destes mais baratos. E agora? Vou ficar sem a máquina. E a cozinha e não estava. A fórmula especial de Calgon Gel dissolve-se rapidamente, garantindo uma proteção imbatível para a sua máquina. Congredite para a sua máquina. Comprar um bom. É muito bom. Cris Picks. Breakfast is back. Breakfast is back. É? Pst, pst. Já passa a casa de banho só assim? Isso quer dizer que estás mais crescidinho. Parabéns. Mas às vezes nem tudo é fácil. Verdade? Agora tens as novas toalhitas higiênicas Candu. Como são fáceis de usar, podes limpar-te sozinho melhor do que nunca. E deita-las no sanita sem problema. Com Candu, consegues. Novas toalhitas Candu. Com garantia do do lote. Ela era completamente arroz. Ele era mais feijão. Enquanto ela adorava ervilhas, ele era louco por ovos. A ela, as gambas tiravam-na de sério. Para ele, o alho era tudo. Porque há coisas que fazem mais sentido juntas. Juntamos o melhor da margarina com o melhor do azeite. Nova vaqueira com azeite. Inspira-te. Olá. Quando não tem tempo a perder, use Vite Mousse e não lâminas. É rápido e fácil. As suas pernas ficarão suaves e sensuais por mais tempo. Se ao menos outras sensações durassem tanto. Evite uma sensação que perdura. Só a melhor massa merece os melhores ingredientes. A Telepisa prepara para si uma pizza autêntica. Feita apenas com os ingredientes mais frescos e naturais. Faça a sua escolha. Nós fazemos a entrega. Telepisa. O segredo está na massa. E neste verão, provam o sabor manga. Bessel Proactive. Reduz o colesterol. E estudos clínicos comprovam. Não estará na altura de experimentar Bessel Proactive. Uma empresa independente de estudos de mercado pediu a consumidoras de 300 mais caros que testassem uma marca mistério. Hoje, vamos ouvir as suas opiniões. Tira a roupa da máquina e realmente está branca. As nodas saíram todas. E aqueles que fizeram roupa lavada. Querem ver qual é a marca? Mais suave. Mais magra. Desperte para si. Nova matinal extra magra. Com baixo teor de colesterol e apenas um quarto das calorias. Se eu não gostar de mim, quem gostará? Primeiro a chegar é Bimbo. É para que todos comecem o dia com o pão mais fresco e fofo. Que o Bimbo chega sempre bem cedo. Bimbo. Com muito gosto. É fresco. É fofo. É Bimbo. A partir de agora, as embalagens Dodote são maiores. Quanto. Mais poupança. Mais Dodote. Milho doce, bom duelo. O par ideal das suas saladas. Milho doce, bom duelo. Até que o garfo desepares. Há quanto tempo não houve o seu corpo? Ei, não te estás a esquecer de mim, Paris, não? Vá lá. Dessas que tens aí na mala. O corpo pede, você dá. Integral da Proalimentar. A bolacha rica em fibra e baixa em colesterol. Proalimentar. Equilíbrio com todo o prazer. Para o meu corpo, eu quero hidratação imediata e firmeza em duas semanas. Nutrilift de L'Oreal. Melhor que um hidratante normal. É o leite anti-ressequimento mais firmeza. De imediato, a minha pele fica nutrida. Em duas semanas, fica visivelmente mais firme. E isso sempre. Nutrilift de L'Oreal. O seu Instituto de Beleza em Casa. Prémio Máxima de Beleza 2003. Cremoso e cheio de fruta. Novo Cartor Fruit and Fresh. Deliciosamente leve. Diverta a séria. Olá. Chegou Kellogg's All Brand Fruta e Fibra. Flocos de trigo integral com banana, coco, maçã, passas e avolãs. Um sabor delicioso. Kellogg's All Brand Fruta e Fibra. A fruta e a fibra com todo o sabor. Há mais de 40 anos que trabalhamos para si. Pesquisamos em busca das melhores soluções para manter longe qualquer inseto que perturba a paz da sua casa. Os resultados? Se não é felicidade, é algo muito parecido. Daikon. Ciência que protege o seu mundo. O vinho em Portugal tem nome. O pão em Portugal tem nome. O queijo em Portugal tem nome. Temos orgulho no que fazemos há muitas gerações. E a certeza de que quem prova Castelões nunca mais esquece a sua textura, o seu sabor, o seu nome. Castelões. Dá gosto de ser português. Morshiba. Todos os êxitos. The very best of Morshiba. Já está à venda. Tu és tu. A que o espelho prefere sempre. A que desfruta do prazer de conseguir o que quer. A que dedica ao corpo e a muitas mesmas horas por dia. Tu és tu. Fibra do E da Quétara. A única bracha com fibra e alcarnitina. Uma substância natural que te ajuda a transformar as gorduras em energia. Fibra do E com sabor coétra de sempre. Se o receio te impede fazer a depilação com cera porque tens a pele sensível, usa as novas VIT bandas de cera para pele sensível e não lâminas. Especialmente desenvolvidas para peles sensíveis, deixarão as tuas pernas suaves até três semanas. Muito para além dos teus receios acabarem. VIT. Uma sensação que perdura. Vá meninos, toca a despachar. Vá. Sempre atrasados, sempre atrasados. Vá, filhotos. Sente o efeito extra picante, extra excitante das novas salsichas nobre hot hot dog. Nobre, é sempre tinto de saborear. Milho doce, bom duelo. O par ideal das suas saladas. Milho doce, bom duelo. Até que o garfo se pare. Só a suavidade. Também quero a melhor frescura. Quanto recolhe as rosas de verão mais frescas dos jardins de Inglaterra para dar à sua roupa a melhor frescura do mundo. É a frescura das rosas de verão de Inglaterra. Sinta a frescura duradoura de Quanto, rosas de verão de Inglaterra. Mas nenhum tem a frescura que tem Quanto. Porque há quem prefira ir buscar os produtos à origem. A Agros vai buscar a natureza. O leite em que você pode confiar. Agros. Naturalmente. Apresentamos Venus Passion numa provocante nova cor pink. Cada recarga tem três lâminas para que numa só passagem a sua pele fique mais suave que nunca. Agora é ainda mais fácil a cada deus a revelar a sua beleza. Nova Venus Passion Pink. Vindo um mês em altura de contas. Vindo um mês com muita economia. No pera nova. Leite UHT meio gordo matinal. 62 cêntimos o litro. Leitor DVD Electrical 995. 55 euros. Preços baixos, mais baixos, feira nova. Chris Peaks da Kellogg's patrocina este programa.